Irmãos, eu estava com meu carro parado no trânsito, a minha Ferrari, não foi comprada com meu dinheiro não, foi comprada com o dinheiro do dízimo, quando eu olhei para o lado e tinha um carro de crente, e eu sei que é carro de crente porque carro de crente tem adesivo de crente, amém? E esse carro estava escrito assim, foi Deus que me deu, olha meu irmão vou dizer um negócio pra você, Deus não dá carro velho pra ninguém, esse Palio 98 que você tem aí, isso foi satanás que te deu irmão, foi mandado do inferno para destruir a tua vida, a cambaxirra ianderrá, Deus vai te presentear com um carro todo amassado, cheio de barulho, que o motor não funciona direito irmão? Um carro com amortecedor soca tanto que parece que tu está dentro de uma britadeira de roda? Ah bala bala macia, vou te dizer o negócio, qualquer dia esse carro pega fogo contigo dentro hein? Manda amassar isso daí e vai pegar um ônibus que fica melhor pra você irmão. A Bíblia diz, tem horas que é melhor andar a pé, pronome os 8 versículo 28. Você fica andando nessa lata velha aí, qualquer hora solta o volante na tua mão, tu bate de frente com outro carro e manda aí uma família pro decaralabassubia. Quem dirige um carro desse deveria ser multado por imprudência. E outra coisa, tira esse adesivo desse carro, você está difamando a Deus. O dia que Deus te der um Porsche, aí você coloca essa merda desse adesivo, amém? Se eu fosse Deus eu te processaria por difamação. Deus detesta esses adesivos, não é pai? Detesta! Esses dias tinha um doblô do meu lado e tinha um adesivo de crente escrito assim, eu pedi um uno, mas Deus doblô. Olha irmão, vou te dizer um negócio, eu não sou de amaldiçoar ninguém, mas naquele dia eu falei, pai, porque que tu não manda um câncer pra esse cidadão? Debandarabassébia, xaramandai. Irmão, toda igreja tem um crente que tem uma Kombi, você já percebeu? E o irmão enche aquela Kombi de crente vai passando de casa em casa pra levar os crente pro culto. E às vezes a pessoa nem quer ir no culto, mas não tem como escapar porque tem um diácono parado com uma Kombi na frente da casa dele. E pode estar chovendo canivete que a Kombi está lá parada na porta. Vamos pro culto que hoje é terça, terça é dia de culto. Irmão, culto de terça-feira à noite, você cansado do trabalho doido pra dormir, aí tu é obrigado a entrar numa Kombi toda peidada pra ir pro culto de libertação, ver demônio incorporar. Deus não quer isso pra tua vida não, irmão. Vai descansar, vai. Amanhã você tem que trabalhar, final do mês tem que ofertar teu dízimo. Olha, eu não mando maníaco da Kombi buscar ninguém em casa não, viu? Vem de ônibus, vem de Uber, ou então não vem. A Bíblia diz bem claramente, vós não sois obrigados a nada, exceto o dízimo. Pronomes 16 e 69. Mas você quer, irmão? Você quer que Deus te dê um carro? Hein? Um carro zero? Então se inscreva aqui no canal, que quem sabe né? Deus não deixa um carro cair do céu pra você aqui. Toma meu filho, você é inscrito. no canal do Bispo Arnaldo, você merece. Não sei não, pode ser que aconteça aí. Uma promoção celestial e te abençoe. Mas só se você tiver inscrito aqui no canal, tiver clicado no sininho, que é pra poder receber os vídeos. E aí sim, eu me consagrando apóstolo, eu vou ter mais moral com Deus pra poder pedir aí o seu carro zero quilômetro. Amém? Um beijo no seu demanto e na sua xereberebe. Agora, não vai colocar adesivo no carro que Deus te deu não, hein? Olha lá, irmão. Rabalastrávia. Fica! Fica das galáxias! Onde vai te ficar? Fica das galáxias! Fica das galáxias!